Juntos nessa linha de alimentação saudável e ela a pedidos, atendeu a gente, trouxe uma salada deliciosa. Tenho certeza que você vai gostar. É claro, da guia nunca fica no tradicional. Ela trouxe abacate, tangerina, um molho delicioso. Eu tenho certeza que vai incrementar a sua rotina, então vale muito a pena ficar atento para testar essa receita em casa. Olá! Hoje nós vamos ensinar aqui a fazer uma salada, que por si só já tem dois ingredientes que já não são muito comuns, que é o abacate e a tangerina. E para complementar, você sabe que toda salada tem que ter um bom molho. Então a gente vai fazer um molho que combina bem com essa salada. Acredito que vocês irão gostar. Vamos lá? Primeiro a gente começa já misturando os ingredientes do molho. O azeite, o suco de tangerina. Se você não tiver tangerina, você também pode fazer com laranja. Fica a seu critério. Suco de limão, vinagre, açúcar. E a raspinha da casca de laranja. Você experimenta e o sal você bota a gosto. Aqui a gente reserva, enquanto a gente prepara, arruma a salada. Gente, você escolhe folhas verdes, alface, rúcula, agrião, o que você gostar. Um abacate pequeno que você descasca e corta em fatias. Descasca também a laranja e tira as sementes. Pepino e fatias. Arrúcula. Cebolinha. E aqui folhas de manjericão. Mas aí fica a gosto. Bora, vamos arrumar. Depois que a gente arruma a salada, Então a gente vai e coloca um pouco de molho E pode deixar o molho à parte para quem quiser se servir mais. Depois de férias, carnaval, nada como uma salada Para voltar àquela rotina saudável. Espero que vocês gostem e até a próxima.